Pronto. A partir desse momento, essa aula já está sendo gravada. Vamos iniciar com Geografia no Manual do Aluno, na página 42. Eu vou pedir para vocês, a partir desse momento também, pararem de falar no chat. Tá certo? Tá certo, gente? Posso contar com vocês? Posso contar? Porque tem gente falando aqui, falando de real. Pronto. Então, vou pedir para vocês pararem. Eu vou colocar aqui, até aqui com a minha. Tá certo? Até aqui. Eu sei que depois a gente fala sobre isso. Tem aniversário de gente na Páscoa. Até aqui. Então, não quero mais ninguém. Por favor, gente. Eu preciso muito. Ó, tem gente conversando ainda. A Benício está conversando. Então, infelizmente, eu vou ter que chamar a atenção. Certo? Eu não quero mais ninguém escrevendo no chat. Eu quero vocês, agora, prestando atenção na matéria. Posso contar com vocês. Depois vocês ficam perguntando. Ah, não estou entendendo. Repete, tio. Por que vocês ficam conversando no chat? Então, eu não quero mais ninguém conversando no chat. Certo, gente? Pronto. Para quem está chegando agora, novamente, bom dia. Vamos iniciar com geografia na página 42, no manual do aluno. Geografia, página 42, no manual do aluno. Novamente. Geografia, página 42, no manual do aluno. Certo? Eu estou aqui com 26 alunos. Eu tenho certeza que eles vão me ajudar a ter uma aula bastante positiva hoje. Novamente, essa aula já está sendo gravada. E qualquer dúvida, vocês podem assistir depois no YouTube, quando essa aula for postada. Certo, gente? Gente, eu vou aqui compartilhar a tela do meu computador. Para abrirmos na página 42, lembrando, a nossa meta é um capítulo de história, um capítulo de geografia. Diferente dos outros dias, hoje vai aí tarefa de casa, de história e geografia, porque é pouco. Há duas matérias, mas é pouco. Vai ser pouco. Por exemplo, a de história são só duas páginas. A de história são só duas páginas. Então, a gente vai correr bastante e eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu quero que vocês estejam aí com marcador de texto. Eu quero que vocês fiquem com marcador de texto e com lápis. Bastante já em prutidão para a gente poder fazer tudo direitinho. Beleza? Maria Gabriela, quem deveria estar, já está. São 27 alunos aqui já. A gente não vai falar sobre isso, tá certo? Pode marcar com lápis, amor. Pode marcar com lápis. Não tem problema, não. Beleza? Posso? Posso compartilhar agora a tela do meu computador? Pode. Pronto, então vamos lá. A vida urbana. Aí, eles estão continuando naquela temática. Quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Foi quando foi criado as primeiras cidades. E que página? Novamente, página 42 de Geografia. É porque eu não entendi direito. Tá bom? Tá bom, amor? Ó, vocês estão conseguindo enxergar aí a tela do meu computador? Deu uma melhorada agora no Zoom? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. 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 Página 42 de Geografia. Página 42 de Geografia. Tá certo? Manual do aluno, página 42. Aí tem lá. A vida urbana. Os alunos do quinto ano da Escola Mundo Mágico ficaram muito empolgados com a possibilidade de criar uma história para ser contada em forma de teatro. Eles se organizaram e dividiram o trabalho a ser feito. Marina e Anitta fariam uma pesquisa sobre os temas relacionados à geografia urbana e escreveriam o roteiro. Emília, Massaro e Urbano e Ita ensinariam a peça e os demais cuidariam do cenário e do figurino. Aí tem aqui um diálogo deles. Vamos iniciar a pesquisa hoje. Anitta para escrever o roteiro. Não veja a hora de subir nesse palco para representar. Oi, gente. Eu tenho vergonha. Todo mundo vai ficar me olhando. Vai ficar olhando. Aí tem isso aqui. Gente, esses que são perguntas com respostas pessoais, calma. Esses com perguntas com respostas pessoais e falar, eu vou pular. A gente dá uma otimizada no tempo, tá certo? Alguma pergunta? Ô, tio, o senhor está em que matéria? História ou Geografia? Porque eu entrei agora. Geografia, página 42. A gente vai fazer oito páginas, né? É isso mesmo. Desligo o áudio, por favor. Pronto, ó. A exposição pessoal faz parte da vida e não há como fugir dela o tempo todo. Sabendo disso, Emília decidiu se preparar bem para sentir segura e encarar o desafio. Além disso, participar da peça seria uma sua maneira, né? A forma dela contribuir para o grupo. Aí eu pergunto para vocês aqui. Aí a gente vai para a página 43. Aí eu pergunto para vocês aqui. Quem já fez teatro? Quem já fez teatro? Ninguém fez teatro? Alguém já fez teatro? Não. Já, 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 na escola. Ah, na escola. Na igreja, tem gente que se apresenta na igreja. É, eu também já me apresentei. E aí, como foi a, como foi a sensação? Teve vergonha? Não teve vergonha? Porque algumas pessoas são bastante desinibidas, né? Não teve vergonha? É, eu terci só um pouquinho. Só teve um pouquinho. Ó, página 43. Para quem está chegando agora, página 43, Geografia. Então, as crianças da Escola Mundo Mágico, elas iam apresentar uma peça teatral com relação à vida urbana, a vida nas cidades, tá certo? E um dilema entre elas é que uma das participantes estava com vergonha. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Uhum, para me escrever. Então, bom dia, página 43, Geografia. Então, eles ficaram se perguntando, né? Elas ficaram debatendo, né? Como é difícil uma das participantes. Ah, eu tenho vergonha. É, tem muita gente que tem vergonha de se apresentar em público. Por exemplo, na escola mesmo. Já imaginou você se apresentar na escola para toda a escola ver? Para todos os alunos, todos os professores ver? Como seria a sua sensação? Será que você teria vergonha? Não teria vergonha? É, eu vou pedir para vocês pararem nesse evento, tá certo? Silvio. Oi? Eu acho que todo mundo daqui que está aqui já se apresentou no Colégio Acalanta. Pronto, ó. Vamos na página 43. Do dia das crianças, do dia das mães. Uhum. Ó, página 43 agora. Vamos nessa, ó. Marina, página 43, Geografia. Marina e Anitta já estudaram em anos anteriores na escola que a palavra urbano... Presta atenção nesse nome. Urbano. Eu vou querer agora que vocês grifem. Depois do nome urbano. Está na segunda linha. Está na segunda linha. Urbano. Eu quero que vocês grifem agora. Relaciona-se. Eu estou na página 43 de Geografia. Tem lá o nome Negrito. Na segunda linha. Urbano. Eu quero que vocês grifem até o ponto, até a cidade. Peraí, tio. Peraí, tio. Deixa eu achar aqui um negocinho. Aí eu vou poder esperar não, querido. Infelizmente, tá certo? Porque senão a gente não vai ter tempo. Urbano. Grifa. Relaciona-se a parte do município chamada de cidade. Então, vamos nessa. Uma cidade... Uma cidade não. Vamos lá. O município, ele é dividido basicamente em dois... Em duas partes. Uma parte que é rural, o campo, e a outra parte que é urbano. Tá certo? Então, vamos nessa. Se nós moramos aqui em Olinda. Se nós moramos aqui em Olinda. Olinda é uma cidade basicamente urbana. Tá certo? Aí você pode me perguntar, Jorge, tem parte rural aqui em Olinda? Tem. Pequenas partes rurais. Tá certo? Por exemplo, quem conhece aqui o Alto da Bundade? Eu que eu conheço. Pronto. Ó, no Alto da Bundade, tem um caminho ali. Diga, Vitória. Gabrieli? Vocês que levantaram a mão. Ó, tem uma parte da cidade... Tem uma parte ali daquele bairro ali. Alto da Bundade, Alto Sonaicente. Aqui, Alto Conquista. Tem uma parte que ela é um pouco rural. Um pouco. Tá certo? Porque Olinda é uma cidade extremamente urbana. Então, Olinda é um... Pra você falar de uma forma mais clara. Olinda é um município extremamente urbano. Tá certo? Então, é uma cidade. Não tem área rural. Quase não tem. É nesse espaço que fica a sede administrativa do município e onde se desenvolve principalmente as atividades ligadas ao comércio e a prestação de serviços. Além da cidade, o município é composto pelo campo, como eu falei pra vocês, a parte rural. E é nele onde as atividades ligadas à agricultura, à pecuária, ao extrativismo, são desenvolvidas. Depois de resgatarem esse conhecimento, Marina e Anitta decidiram escrever um roteiro contando como o Brasil se tornou um país urbano. Aí, eu vou querer que vocês irem grifar bastante agora, tá certo? Tá certo? Professor, a internet caiu. Eu sei. Eu estou na página 43. Eu vou pedir pra você grifar. Tá certo? Na terceira linha. Tá certo? Tem lá. Fica a sede administrativa. Na página 43 de geografia. Tem lá. Fica até desenvolvidas. Vocês entenderam sim ou não? Sim. Pronto. Estou na página 43 de geografia, na terceira linha. Eu quero que vocês... Até quando, tio? Foi? Até que parque, até que parque, tio? Até desenvolvidas. Obrigada. São uma, duas, três, quatro linhas que você vai grifar. Aí você vai grifar. Fica a sede administrativa do município, onde se desenvolvem principalmente atividades ligadas ao comércio. Então, a parte da cidade, ela é relacionada ao comércio, a prestação de serviços, tá certo? Já a parte rural, já o campo, as atividades econômicas desenvolvidas nesse lugar é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Tio, é para grifar até desenvolvida? Isso. Isso. Tio, olha o que eu escrevi. Tá certo? Aí, ó. Vamos nessa. Não vou olhar no chat, gente. Vê só. É um negócio importante. Aí, vamos nessa. Tem uma pergunta lá. De acordo com o que você já estudou, como o país se torna urbano? Quando um país, ele deixa de ser rural, deixa da maior parte da população viver no campo e passa a viver na cidade? Quando a maior parte da população, quando a maior parte da população, quando a maior parte da população rural muda para a cidade, ou seja, para a área urbana. Então, quando um país passa a ser urbana, quando a maior parte da população rural para, muda, se muda para a cidade, ou seja, para a urbana. Por exemplo, aqui, alguém tem família do interior? No interior? No interior? Alguém tem família? Eu. Eu conheço uma pessoa que tem. Pronto. Conheço uma pessoa que tem. Então, vamos lá. Quando o avô era do interior? Pronto. Aí, seu avô era do interior. Quem foi que falou agora? Eloísa. Eloísa. Vê só. Quando seu avô... Eu tenho. Calma. 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 Ó, quando a Eloísa... Ela falou que o avô dele morava no interior. Então, quando o avô de Eloísa saiu do interior e veio morar na cidade, ele contribuiu, ele contribuiu para que o Brasil se tornasse um país urbano. Quando ele sai do interior, quando ele sai do campo e vem morar na cidade, a pessoa contribui para que o país se torne um país urbano. Vocês já copiaram isso aqui já? Vocês já copiaram? Sim. Eu tô bem, mãe. Não, daí foi meu bisa. Hum, teu bisa foi. Nossa. Minha bisa e meu bisa. Eles já fizeram do interior. Eles já fizeram do interior de morar. Ó, já responderam? Posso passar? Não. Sejam rápidos. Eu preciso que vocês sejam rápidos. Calma. Algumas pessoas ainda estão fazendo. Agora, eu preciso que vocês sejam rápidos. Tá certo? Eu vou continuar lendo para a gente adiantar essa questão da pesquisa na página 43 do IBGE. Lembrando, IBGE é um instituto, tá certo? É um órgão do governo federal relacionado com a pesquisa no Brasil. O nome IBGE é uma sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. I, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá certo? E ele fez um levantamento... Eu vou passar, tá certo? Eu vou passar agora. Ó. E ele fez um levantamento... Tem um quadrozinho na página... No finalzinho da página 43, E ele fez quanto tinha de população total no Brasil, quanto morava na cidade, aquela parte urbana, e quanto morava na rural. Por exemplo, em 1950, o Brasil tinha um pouco mais de 51 milhões de habitantes. Ó, isso em 1950, o Brasil tinha um pouco mais de 51 milhões de habitantes. Sendo um pouco mais de 18 milhões moravam na cidade, e um pouco mais de 33 milhões moravam no campo. Então, quer dizer o quê? Que em 1950, a maior parte da população brasileira morava no campo, morava na zona rural. Em 2010, e em 2010, o Brasil teve uma população de um pouco mais de 190 milhões de habitantes, sendo 160 morando na parte da cidade, a parte urbana, e 29 milhões morando no campo. Vocês podem ver que o número que é urbano é bem maior, e é bem maior do que o que é rural. Vocês estão percebendo? A parte urbana, o número que é urbano, a partir, lembrando, a partir de 1970, só isso, a partir de 1970, a população que vivia nas cidades tornou-se maior do que a população que vivia no campo. Segundo a tabela do IBGE, isso foi a partir de 1970. Está certo? Houve uma troca. Por quê? Antes, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Feito os bisavós de... Foi a Heloísa que falou com a gente, não foi? Que deu o exemplo? Sim. Feito os bisavós de Heloísa. Então, vamos nessa. Página 44 agora. 44 não, 43. A quarta questão. Vem lá. Observe na tabela o tamanho da população rural e urbana em 1950 e em 2010. Em qual desses anos a população rural era maior? Isso é muito fácil. Qual desses anos? em 1950 ou em 1910 a população rural era maior? Vamos, gente. Estou perguntando a vocês. 950. 950. Isso. Aí você vai colocar o seguinte. Vou colocar o seguinte. Em 1950, a população rural era maior. Está certo? Em 1950, a população rural era maior. Não precisa escrever tudo não, só até maior? Não, não, não. Não é até maior. Em 1950, a população rural era maior. A pergunta é só essa. Está certo? Não precisa colocar o restante, não. Não precisa colocar o restante. A pergunta é o seguinte. Observe na tabela o tamanho da população rural com a população urbana. isso é em 1950 e em 2010. Eita, quase que não saía. Em qual desses anos a população rural era maior? Ah, Jorge, eu só coloquei só em 1950. Pode? Pode. Se você colocar só em 1950, está perfeito. A pergunta é essa. aí, olha, em 1950, a população rural era maior. Porém, em 2010, está certo? A população urbana era maior. Houve uma troca. Isso é fácil. Em 1950, a população rural era maior. Em 2010, a população urbana era maior. Posso passar? Posso passar? Não. Sim. Sim. Sim, né? Vou passar. Não, sim. Bom, página 44. Viram as páginas aí, vocês? Página 44 agora, de geografia. Agora, isso. Oi? Alguém levantou a mão? Opa, deixa eu ver aqui. Alguém? Alguém levantou a mão? Gabi, tira. Vai, Gabi. Fala, Gabi. Gabi, alguma pergunta? Ô, tio. Oi? Tá travando... Não é o seu áudio, não. A sua imagem... A sua tela tá travando. É? Tá certo. Mas assim, eu acho que eu tô parado. Aí tu pensa que eu tô travando. Tô parado. É assim. É porque eu não tô me mexendo muito. Aí por isso que eu acho que você pensa que tá travando. Mas o áudio tá bem? O áudio tá bem, amor? Tá ótimo o áudio. Tá ótimo. Só tá... A tela. Beleza. Vamos nessa, ó. Vamos pra próxima página. Página 44. Tem lá, na página 44. A população rural em 1980... Lembrando aquele gráfico, tá certo? A população rural em 1980 era de 38.566.297 habitantes. Muito maior que a de 1950. Isso significa que o Brasil ficou mais rural de 1950 para 1980? Peraí. O Brasil ficou mais rural de 1950 para 1980? Sim ou não? Sim. Não. Veja. Olha o mapa. Olha o gráfico. O gráfico. Novamente. O Brasil, ele se tornou mais rural? Não. Não. A resposta é o seguinte, ó. Vê só. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É preciso. É essa última parte. Eu tô marcando pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Tão vendo? É preciso. Na segunda linha. Vocês estão vendo aí? Sim? Sim. Pronto, ó. É preciso. É preciso que vocês identifiquem o aumento da população rural, que está relacionado ao aumento da população brasileira como um todo. Então, o Brasil, ele vem aumentando como um todo. A população brasileira vem crescendo como um todo. Porém, na lógica, cresce mais no campo ou cresce mais na cidade? Urbano. Cidade. Isso. Muito bem. Vocês estão ficando feras. Muito bem. Está crescendo mais. O Brasil está crescendo. A população brasileira vem aumentando. Tanto no campo, quanto na cidade. Mas, cresce mais no campo ou cresce mais na cidade? Cresce mais na cidade. Cidade. Vocês estão vendo? Isso. Vocês estão vendo aí o que eu marquei? Estou, mas o professor não consigo dar zoom pra ver melhor, porque tá muito pequena aqui a letra. É só que eu tô vendo. Ó, vê se eu consegui agora. Eu sei, eu tô fazendo isso. Vê se eu melhoro agora. Melhorou? Melhorou. Pronto, ó. Agora tem que ser rápido. E na sexta questão? Oi? Pode botar até a população brasileira? Não, tem que ser como um todo. Porque tem que ser junta. Certo? Ó, na sexta questão. Em qual década o Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país urbano? Você só precisa, você só precisa colocar 1960 no sexto. Não é isso. Não é 1960 que o Brasil deixa de ser rural e passa a ser um país urbano? Vem aumentando o... Ó, só lá no mapa. Só lá no mapa. Tá certo? E quando chega em 70, boa parte da população brasileira já mora, já mora nas cidades. Então, a partir de 1960. Esse é o sexto. Vocês estão compreendendo sim ou não? Sim. Então, com o passar do tempo, as pessoas, como vocês já falaram, ah, eu tenho um tio, eu tenho um avô, eu tenho uma bisa, que morava no interior e veio morar pra cá. Então, isso fez com que as cidades ficassem maior. Só a população que vivia no campo, que vivia na zona rural, saíssem e vivessem e começassem a morar nas cidades. Isso é bom ou ruim? Quando a população deixa de morar... Isso é bom ou ruim? Quando a população deixa de morar... Isso é bom ou ruim? Por que é bom? Porque as pessoas vão visitar outras cidades e lá no campo tem poucos empregos. Ah, isso aí é o motivo. Isso é um motivo muito bom. Quem falou agora? Eu não sei quem foi falando. Eu quem? Arthur. Arthur, realmente, Arthur. No campo tem poucos empregos. O último motivo das pessoas saírem de um campo e virem morar nas cidades é por causa do emprego. É um fato muito... Mas sabia... Calma. A resposta que você escreveu é a década de 1960? É, a partir da década de 1960. A partir da década de 1960. Está aqui, está aqui. Vou marcar agora. Ao longo, finalzinho dela. Ao longo da década de 1960. É... Eu estava continuando a falar? A falar? Calma. Nesse texto, o quesito, eu coloquei só, 1960. Tá, tá bom. Pode ficar? Pode ficar, amor. Vê só, gente. Dependendo da situação, isso é coisa ruim. Por quê? Quando as pessoas deixam de viver no campo e começam a viver nas cidades, muitas delas não têm uma moradia. Muitas delas não têm emprego. Aí eu pergunto, quando uma pessoa sai de um lugar, vai para o outro, e naquele lugar onde ela entra, começa a morar, não tem uma casa, não tem emprego, onde essa pessoa vai viver? Na rua? Não. Vamos pensar direitinho? Onde essas pessoas vão morar? Onde essas pessoas vão... Onde essas pessoas vão fazer suas casas? Cidade rural. Não. Eu estou lembrando. Na rua? Não, na rua não. Onde as pessoas vão morar, tio? Sem viver. Jorge, elas não têm casa. Sim, elas não têm casa. No hotel. Elas vão viver migrando. Elas não têm hotel. Elas não têm trabalho. Elas vão migrar. Não. Elas vão viver em áreas de risco. Elas vão morar em áreas de risco. Como assim, Jorge, áreas de risco? Isso que eu ia perguntar. Em favelas. Em costas de morro. Em costas de morro. Em áreas próximas a rios, parafitas. Está certo? Então, essas pessoas vão morar nesses lugares. Porque elas não têm onde viver. Elas não têm casas. Elas não têm moradia. Então, elas vão construir suas casas em áreas de riscos. riscos. Por exemplo. Isso. En costas de morro. En costas de morros. Qual o problema do en costas de morro? Que pode desabar. Isso mesmo. Nesse período de chuva, né? Pode haver um desabar. Isso. Pode ir até... Entrar água dentro da casa dele. Pode desabar. Pode desabar. Pode desabar. Isso. Em costas de morro. Um perigo muito grande. Isso. É o desabar. Mas ele vai ter que arrumar um emprego. Ah, é tão bom que fosse fácil, meu amor. Liga. Olha, eles vêm para a cidade e atrasam emprego. Mas também tem o emprego de lá. Ah, tá. O campo que é vender. Tipo, eles têm a comida e passam as comidas para a cidade. Mas não é tão fácil. Tá certo? Porque não tem tanta quantidade de trabalho assim. Não são todos que conseguem fazer isso. Tá certo? Não são todos que conseguem fazer isso. Ok? Vamos continuar? Professor. Diga, amor. Volta lá de novo. Rapidinho. Só para eu tirar print. Ainda, meu amor? Ainda? Você mandou essa resposta muito grande, pô? Pronto. Pronto. Marca aí de novo, por favor? Não vou marcar, não. Eu já marquei. Eu já marquei. Vocês vão ter que prestar atenção. Eu já marquei faz muito tempo que eu estou nessa página. Eu só vou continuando. Eu vou continuar. Eu já marquei e demorei muito nessa página. Eu expliquei sobre essa questão e tudo. Lembrando que, nessa última questão aqui, dessa página aí, a questão número 6, ao longo da década de 1960, e é preciso que o aumento da população brasileira venha aumentando como um todo. Então, tem que prestar atenção. Tá certo, querido? Então, na próxima a gente vê isso aí. Ó, continuando. A mudança do perfil do Brasil, de um país rural, para um país urbano, é facilmente percebida por esse gráfico. Ó aqui o gráfico. Observe o gráfico. Esse gráfico, ele começa em 1950 e termina em 1910. A linha azul, a linha azul... No 1910, não. Toda a vitória do 1910, não sei o que está acontecendo. Ó, a linha azul, a linha azul, ela representa a população urbana. Já a linha, sei lá, creme, parece que é creme, marrom, marrom não. Essa linha creme, ela representa... Laranja. Já a linha creme, ela representa a população rural. Vocês estão vendo que a população urbana, de 1950 para 2010, ela vem aumentando? Já a população rural, de 1950 para 2010, ela vem diminuindo? Vem caindo. Ela vem caindo. Então, entre 1965, eu acho, né? Vocês estão vendo aí, ó, tem um quadradinho que é 1960 e outro quadradinho que é 1970. E eu acho que no meio deve ser em 1965, então. Então, quando foi em 1965, a população rural com a população urbana quase empataram. E a partir daí, e a partir disso aí, a população rural, ela vem diminuindo e a população urbana vem aumentando. Tá certo? Tá certo? Tem lá. Por meio do gráfico, podemos verificar que na metade da década de 1960, como falei para vocês, a metade de 1960 é o quê? Em 1965, a população, a maior parte da população brasileira passaram a morar nas cidades. Agora que a Anitta e Marina já sabem quando isso aconteceu, quando isso aconteceu, a urbanização do Brasil, falta descobrir outras informações importantes. Vamos nessa? Página 45 agora? Tem coisa na 44 ainda, tio. Não, não. Essa parte aqui a gente não vai trabalhar não, tá certo? Essas são aquelas respostas, que aí a gente vai discutir ao longo disso. Não se preocupe. É porque aquela parte ali, elas não são de escrever, é mais uma discussão, que eu vou perguntar para vocês ao longo disso, ao longo do assunto. Como por exemplo, vocês costumam visitar o interior? Vocês não costumam ir para o campo? Não, muito, mas eu já fui uma vez. Eu fui, já fui uma vez. Oxe, isso. Assim, algumas pessoas... Qual a pergunta, tio? Vocês têm o costume de ir ao campo, visitar o campo, assim, visitar, tem família no interior, como eu já falei. Pronto. Eu tenho. Isso. Professor, eu não... Oi? Não tem família não, tio. Assim, eu tenho uma família que mora no interior, minha vida morava, meu tio mora, só que eu nunca vou ir. Isso. Era isso que eu queria falar. Ah, sim, professor. Eu tenho uma tia e uma prima que mora lá. É, é assim. Eu fiz essa pergunta para vocês responder o seguinte. A maioria da população brasileira, ela tem família no interior. Ah, Jorge, eu não tenho. Eu acho que você tem e não sabe. Tu tá entendendo? Aí, onde entra, Sofia? Tem gente que não tem o costume de ir, mas tem família no interior. Por quê? Aí vocês vão parar de escrever. Parem de digitar. Tá certo, Luiz? Então, a grande maioria da população brasileira tem família no interior. Mesmo não indo, mesmo não visitando. Mas tem família no interior. Tá certo? Maria Gabriele, você vai fazer alguma pergunta? Gabriele? Não? Então, continuando. Página 45. Vamos nessa. 45. Teve uma pessoa que chegou agora, lembrando que eu estou em geografia, no manual do aluno, página 45. Eu posso ler? Não, amor. Porque aí vai demorar. Tá certo? Então, porque se eu deixar você... É porque se eu deixar você, vai ter que deixar outras pessoas. Aí vai demorar. Eu posso perder o ritmo. Por favor. Eu pedi primeiro. Não. Não vai ler, não. Então, eu não vou deixar ninguém rir. Tá certo? Infelizmente. Porque eu tenho que correr muito. Ó, se eu correr muito e se der tudo certo no de geografia, no de história eu prometo, eu deixo. No de história eu deixo. Tá certo? Mas no de geografia, não. Porque é por isso que vocês estão percebendo que eu estou correndo muito. Eu tenho que chegar até a página 50. Nós temos ainda cinco páginas para frente e temos pouco tempo. Pai, a gente já se adiantou muito, tio. Eu escutei. Escreva. Eu escutei. Eu escutei. Página 42 até a página 80. Não. Até a página 50, amor. Até a página 50. Vai, vamos. Desliga o áudio. Desliga o microfone. Desliga o microfone. A gente já se adiantou muito, tio. A gente está na 42. Página 50. Página 45. Querido, desliga o áudio, por favor. Vou nessa página 45. Hoje é só o senhor, é tio? É, só. Tá certo? Página, página, página. Tá bom. Página 45 agora. Vamos nessa. Para encontrar a resposta para essa dúvida, a Nath Marina decidiu pedir ajuda aos dois amigos. Aí eles estão falando. E eu? Oi? Gente, é sério. Eu quero saber. E o Kellen, quem é? E o outro é Benício. E o Kellen, quem é? Carla, meu amor. Eu acho que é a Carla. Veja só, Carla e Benício. Se eu pegar aqui no chat, eu pedi para vocês pararem de digitar. E vocês dois são os que mais digitam. Por favor, gente. Por favor. Parem. Tá certo? Parem. Aí, por isso que depois vocês pedem para ficar repetindo. Preste atenção na minha voz. Claro. Continuando. Tá lá a fala dela, dos amigos. Precisamos descobrir o que faz a pessoa mudar de campo para a cidade. Lembra que a gente já adiantou isso aí? O que faz uma pessoa mudar de campo para a cidade? O que leva? Eu acho que a Arthur já disse. Entrou. Foi um emprego. Vocês conhecem pessoas que mudaram do campo para a cidade? Querem conhecer a história? Pronto. Foi o que a gente já falou. Lembra que eu disse a vocês que algumas perguntas a gente vai discutindo no decorrer? Ó. Ita foi o primeiro a querer a falar. Ele contou que sua família deixou a tribo em Mato Grosso para acompanhar o pai em sua defesa ao meio ambiente. Caraipapa, pai de Ita, sempre disse que o estado de São Paulo tem influência em todo o país. Portanto, se morasse nele, seria mais fácil conseguir os resultados que pretendia. Depois foi a vez de Emília falar. Ela contou que seus tios, Jorge e Eunice, ainda moram na área rural do município em que residem. Mas que é nesta, seu pai, mudou-se para a cidade em busca de... Olha, em busca de... Quando a pessoa sai do campo, na grande maioria... Em busca de emprego. Muito bem. Hoje ele trabalha em uma montadora de veículos. O Urbano relatou que adora passar as férias em seu sítio, no município de Rio Claro. Por isso que eu perguntei para vocês. E aí? Quem é que tem aqui família? Ou vocês vão ou não para o interior? Porque o Urbano... Isso, ó. Tá vendo? Ele acha que a vida no campo é muito mais tranquila. Sua família mora em São Paulo por causa do trabalho, novamente, de seu pai. Mas o seu tio, Luiz, garante que jamais deixará a vida no campo. Já Otávio contou aos amigos que conhecem pessoas que se mudaram do campo para a cidade por causa da facilidade de acesso ao comércio e a prestação de serviços. Pois, na parte rural do município, essa oferta é bem menor. Outra coisa também, gente, que faz com que as pessoas saiam do campo para morar nas cidades é a prestação de serviços. Como assim, Jorge? Prestação de serviços. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vocês acham que tem mais médicos aqui na cidade ou no campo? Na cidade. Na cidade. Na cidade tem mais médicos, então tem mais serviços do que no campo. Aí, vamos lá. Aí eu vou fazer uma pergunta muito importante agora. Vocês acham que tem mais médicos aqui em Olinda ou na cidade de São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Por que a cidade de São Paulo tem mais? Porque ela é muito maior e tem muita população. Tem uma população grande. Então, na praça... É uma cidade muito voada. Por que, tio? Ela é bem maior e tem uma população grande. E também... Porque ela é mais desenvolvida. É, basicamente, a questão toda é a seguinte, veja só. Quanto maior for a cidade, preste atenção agora, ó. Preste atenção. Quanto maior for a cidade, mais serviços ela tem. E, novamente, quanto maior for uma cidade, mais serviços e maior será o comércio, maior será a indústria. Tá certo? Então, quanto maior for uma cidade, maior será o comércio, maior serão as indústrias. Aí, ó. Página 46. Oitava questão. Página 46. Nas falas das personagens, quais motivos foram apresentados para justificar as mudanças que as pessoas têm do campo para a... Do campo para a cidade? Vocês estão vendo? Oi? Os lá e saíram. Foi para a história. Eita, foi mal. Calma, calma. Oi? Os lá e saíram. Foi para a história. Calma, deixa eu ver aqui. Calma. O senhor tocou sem querer, eu acho, aí no mouse com... E mudou para o slide de história. Pronto, deixa eu ver aqui. Tá aí agora? Ainda não. Tá aí. Ainda não. Ainda não. Não, não. Não, não. Tá aí. Não, não. Tá de história. Tá de história, peraí, viu? Ainda não, não. Não, não. Opa, meu pai. Então, vou ter que parar a transmissão. Só um instante. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tô olhando o... Tá tudo ótimo. Só não tá bom o slide. Tá aparecendo ainda o... Deixa eu ver. Espera aí, viu? Calma. Na página 46, tá certo? Na oitava questão. Vocês estão vendo agora? Sim, tio. Vocês estão vendo? A oitava questão na página 46. Tá vendo direitinho agora? Dá pra ver direitinho? Deixa eu ver. Deixa eu aumentar mais um pouquinho pra facilitar a vida pra vocês. Opa. Poxa, entravou, foi. O zoom. Não vai mais, não? Ah, vai. Oi. Diga. Aí, ó. O que faz? A gente já falou sobre isso. O que faz uma pessoa... Mas aí, o restante tá ouvindo direitinho? Oi. Tá ouvindo. Então, é a sua internet, amor. É a sua internet. Tá certo? Ó, o que faz as pessoas... Aqui, ó. Segundo a conversa deles, era isso aí, ó. A busca por emprego. Vocês estão vendo aí? Eu marquei pra vocês. Eu já marquei pra vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. A busca... Isso, ó. A busca por empregos. A facilidade de acesso ao comércio. Então, na cidade tem mais emprego. Na cidade tem mais comércio. Na cidade tem mais serviços. E a influência na cidade é muito maior do que nas outras áreas. Certo? Oi. Gente. Oi. 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 Pronto. Vocês estão vendo aí, Camaca? Pronto, ó. Vamos nessa. Página 46. Faça esse oitavo aí. Então, segundo a conversa deles, o que faz as pessoas mudarem? Peraí, deixa eu sair aqui, que tem alguém aqui querendo entrar. Ô, Roselene Martins. Pronto. Vou voltar pra lá, beleza? O que faz uma pessoa mudar do campo pra cidade? Ó, esses são os motivos. Busca de emprego, facilidade ao comércio. Então, o comércio aqui é muito maior do que do interior. A questão também de prestação de serviços. Mas médicos, eu citei o nome, eu citei a questão dos médicos, por exemplo, todos os dias, se você for agora, se você for agora, nesse exato momento, o que tem de pessoas que vieram do interior e estão aqui, estão aqui atrás de médicos? Porque lá não tem, não só de médicos, não só de médicos, mas assim, a questão também, também na área de saúde, alguns exames. Por exemplo, tem muitas pessoas que, por exemplo, tem muitas pessoas que, nas cidades onde elas moram, não tem uma máquina de rar o X. Já imagina você quebrar a perna, ou você cair de uma bicicleta. Alguém já quebrou a perna ou o braço aqui? Alguém já quebrou a perna ou o braço aqui? Eu não. Eu peguei o pescoço e já desloquei a perna. Já deslocou a perna? Já foi misericórdia. Foi como? Não sei. Aí o que acontece, ó, quando você cai de bicicleta, uma criança que cai de bicicleta no interior mesmo, ela vai para o PSF, né, que é o posto de saúde onde ela mora, onde ela reside, então acredita que ela fica sem atendimento, porque não tem médico lá. Então, os pais trazem nas pressas, na ambulância, ou mesmo um carro particular, para vir para cá, porque lá não tem um Raul X, lá não tem um médico especializado, que é um ortopedista. Então, aqui tem mais esses serviços. Eu vou passar, posso? Terminei, professor. Não? Oi? Pode. Professor? Uhum. A tela do senhor está travando aqui para mim. Tá? Eu acho que é a sua internet. É, não. É, porque os seus colegas não estão reclamando. Porque para eles está normal. Está normal aí para você, gente? Está normal. Está normal. Sim. E uma, a minha tela está travada, porque eu sento... É uma maravilha aqui. Antônio, todo mundo da gente fica falando para mim, trava um pouco. É, é. Por isso que é bom levantar... Desculpa. Por isso que é bom levantar a mão antes. Por isso que é bom levantar a mão antes. Eu vou passar, viu, gente? Vou passar. Pode passar. Posso? Eu vou passar. Novamente. Vou contar até três e vou passar, está certo? Um... Dois... E... Vou passar. Depois ninguém vai ficar... Ah, tio... Volta lá. Não vou voltar mais, não. Veja quanto tempo eu estou dando para vocês. Vou passar. Um, dois, três. Passei. Resistindo a sua ideia. Resistindo ideias. Isso aí vocês devem... Isso aqui é muito bom. Isso aqui... Não precisa vocês anotarem. Tá certo? Eu já vou... Eu já vou... Eu vou falar para vocês com... Assim. Não é todo mundo. Volta para o oitavo... Página 46, que eu ainda estou copiando. Pronto. Ó, meu amor, não vou não, porque eu vejo, eu contei aqui só. Assim, demora. Veja, eu falei, vou contar um, dois, três. E... Esperei, esperei, esperei. Ó... Então você pode voltar para me tirar o príncipe. Pronto, vou fazer isso. Conseguiu? Posso? Oi, posso? Pode. Ela já tirou o pinto, vai. Ó. Demora. Ó. Pronto. Essa parte aqui, resolução de ideias, vocês não precisam copiar, não. Eu fiz aqui. Tá certo, amor. Ó, nessa resolução de ideias, vocês não precisam copiar, não. Mas, assim, era bom que vocês procurassem algum parente, algum familiar, que veio do interior para cá. Que veio do interior para cá. E pergunta, por que essa pessoa saiu do interior e veio morar aqui na cidade? Professor. Assim, não precisa você copiar. Não precisa, só no instante de amor. Não precisa você copiar. Mas, pergunta. Por exemplo, se você tem um tio. Tio? Tio não. Ou seu pai. Por exemplo. Ah, Jorge. Jorge, o meu pai saiu do interior e veio morar para cá. Aí você pergunta, pai, o que fez o senhor sair do interior e veio morar aqui? Aí ele vai dizer os motivos. E você também pergunta, pai, foi fácil ou difícil os primeiros anos? Aí você pergunta a ele se foram fáceis ou difíceis. Foi? Mas, foi assim, eu conheço gente que mora no interior, mas eu também conheço gente que não saia de onde morava, cidade do Galinho. Mas a cidade se urbanizou. Ah, tá. A cidade do interior começou a crescer também, não foi? Sim. E isso acontece muito. Lembra uma pergunta? O Brasil, ele vem crescendo. O Brasil vem crescendo, tanto as pessoas que moram no campo quanto a cidade. O Brasil vem crescendo. Porém, o crescimento das cidades é bem maior. Perfeito. Quem foi que falou isso aí? Quem foi que falou? Sofia. Muito bem, Sofia. É isso mesmo, Sofia. Acontece muito isso mesmo. Agora, assim, você deve perguntar, por exemplo, meu pai mesmo, estou falando de mim, meu pai. Meu pai, ele saiu do interior e veio morar aqui por causa de emprego, porque lá não tinha emprego. O meu pai, ele saiu do interior e veio morar aqui. E aqui ele conheceu a minha mãe e se casaram. Mas meu pai, a família do meu pai é todinha do interior. A família do meu pai, ela é todinha, todinha do interior. E o motivo dele sair pra cá foi a questão do emprego. Tá certo, gente? Aí vocês conversam com relação a isso, com os pais, com... Pergunta, pai, o senhor tem algum parente? Porque, assim, você pode até ter, tá entendendo, Sofia? Ou outras pessoas. Você pode até ter um parente e não sabe que veio do interior e veio pra cá. Saiu do interior e veio pra cá. Tá certo? E o emprego é o maior, é o maior, gente. É o maior. Tá certo? É a maior dúvida. Aí tem lá uma pergunta que a Anitta fez. Mas por que não existe tanto emprego no campo? Por que não existe tanto emprego no campo? Porque a oferta de emprego nas cidades, ela é bem maior. Vão lá, gente. Por que vocês acham? Porque a população do interior é menor. Porque a população do interior é menor. Ô, tio. Oi? Minha internet caiu. O senhor pode voltar pra oitava questão? Sério? Tio, eu conheço uma pessoa aqui e não são nem... Aí eu saí da aula. Tá bom. Eu tava fazendo aí, eu não terminei. Veja só, meu querido. Eu vou pedir pra você só dar um... Você tem condição de dar um print? Porque aí você vai me atrasar. Tem como? Pronto. Você dá um print e depois termina, tá certo? Ó. Já? Conseguiu? Já. Pronto. Página 47 agora. Página 47. Começa. Página 47. Abroim, página 47. Página 47. Ó. Sei lá. Tem dois quadradinhos que falam quando começou o processo de urbanização no Brasil. E o processo de urbanização no Brasil, ele começou a partir da Segunda Guerra Mundial. Vocês já viram falar da Segunda Guerra Mundial? Quem já viu falar da Segunda Guerra Mundial? Eu. Eu já ouvi falar. Eu. 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 Eu ouvi falar, mas nunca. Nunca, não? Ó, quando vocês chegarem no nono ano... Quando vocês chegarem no nono ano, no nono ano, vocês vão estudar esse assunto. Segunda Guerra Mundial. Foi o maior conflito da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939 e só terminou em 1945. Essa guerra durou seis anos. Tá certo? Essa guerra durou seis anos. Ah, Jorge. Foi. E quais foram os países que se envolveram na Segunda Guerra Mundial? Quase todos os países do mundo se envolveram. Quase todos os países... O Brasil também. O Brasil também. Sabia que o Brasil também se envolvou na Segunda Guerra Mundial? O Brasil mandou soldados. Volou. Qual foi o motivo dessa guerra toda? Esse motivo? Sim. E o motivo é dominação. Dominação. Você tinha um país que queria dominar todos. Você tinha um país que queria dominar o mundo. O país era a Alemanha. Então, Alemanha, Itália e Japão se uniram. Alemanha, Itália e Japão se uniram para tentar dominar o mundo. E levou... Ah, eu já vi uma história. Não é na internet. Tá parecendo, mas é filme de herói hoje. Ó. Vamos lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. Na Segunda Questão. Na Segunda Questão. O texto, apesar de usar palavras difíceis, apresenta a resposta procuradas. E quais são elas? Aí tem um texto aqui, gente, ó. Lembrando aqui o texto. O processo de... Já expliquei para vocês. O processo de industrialização e urbanização do Brasil ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? O que fez muitas pessoas saírem, migrarem do campo para a cidade. Tá certo? Então, vamos lá. Qual foi o motivo... Calma. Qual foi o motivo que levou as pessoas a saírem do campo para a cidade a partir da Segunda Guerra Mundial? Qual foi o motivo? A do índice. Oi? Industrialização. E? Emprego. Urbanização. Mortes. Não. Mortes não, ó. Não tem nada a ver. Pelo contrário. Eles foram procurar a vida. Eu estou falando no Brasil. No Brasil. O processo de urbanização tem a ver com as indústrias. Por exemplo, se eu moro no interior. Não tenho emprego. Aí está abrindo uma fábrica aqui. Alguém aqui, tem algum pai, algum parente que trabalha na fábrica da Jeep? Sim. Alguém aqui, tem algum pai, algum parente que trabalha na fábrica da Jeep? Alguém falou sim. Quem falou sim? Quem falou sim? Yuri. Pronto, Yuri. Pronto, ó. Yuri tem um pai que trabalha na fábrica da Jeep. Então, imagina. Não é o caso do Yuri. Isso aqui é só um exemplo. Imagina que o pai de Yuri, junto com a mãe de Yuri, morava no interior. Aí abriu uma indústria, uma fábrica, a Jeep. Ele sai de onde eles moravam e vem morar aqui. Calma. E vem morar aqui por causa desse emprego. Tá certo? Então, ó. Tem a ver com isso aqui, ó. A indústria até a cidade. Beleza? Vocês estão vendo aí? Eu marquei pra vocês. Alguém vai falar alguma coisa? Ô, tio, sou eu aqui. Ei, tio, tu fala três vezes pra pessoa não escrever no chat. Olha o chat. É, fica difícil. Eu vou pegar o nome hoje mesmo. Vou entrar em contato com os responsáveis, tá certo? De alguns alunos. Por causa disso. Eu vou anotar aqui pra entrar em contato com os responsáveis de alguns alunos. Eu mesmo vou entrar em contato, tá certo? Vou anotar aqui o nome dos alunos. Pronto. Hoje eu entro em contato, porque eu pedi já três ou quatro vezes. Tá certo? Porque eu pedi três a quatro vezes. Pra não fazer isso. E vocês estão brincando. Vocês estão brincando no chat. Vocês estão brincando no chat. E vocês não estão... Se vocês fizessem uma pergunta, fica rápido e calado. Mas vocês estão brincando no chat. Então, eu vou entrar em contato com os responsáveis de dois alunos aqui. Obrigado, viu? Quem foi... Assim, eu não tô falando que vocês... Tem gente que não consegue falar. Realmente, escreve no chat. Então, aí, ó. Pessoa, olha lá no chat. Tem uma pergunta lá importante. Mas aqui não. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Eu pedi pra vocês... E eu pedi pra vocês pararem. Eu pedi pra vocês pararem. Tá certo? Então, tem algumas pessoas aqui que estão brincando. Então, infelizmente... Não. Depois a gente... Oi. Você pode voltar lá? Eu vou. Agora é. Dio, essa cidade... A indústria da cidade, é? A indústria na cidade. A industrialização na cidade. Aí você pode perguntar... Jorge, pode ter indústria no campo? Pode. Mas qual a dificuldade? Porque não tem tantas pessoas. Mas tem indústria no campo? Tem. Mas a maior parte das indústrias encontra-se no campo ou na cidade? Cidade. 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 Pronto. Façam logo esse segundo aí. A gente vai logo terminar. A gente vai passar. Ó. Vou subir um pouquinho aqui. Ó. Segundo. E com a modernização, gente, com a modernização, o campo, ele está ficando cada vez mais sem empregos. Aí você pode me perguntar, por que, Jorge? É porque a cada ano que se passa, novas máquinas, novos maquinários, eles estão começando a ser empregados no campo. Sendo, vamos dizer assim, quando digo empregados no campo, estou falando assim, sendo utilizados no campo. E esses maquinários começam a, vamos dizer assim, roubar, para não é roubar, mas eu vou utilizar esse termo. Roubar o emprego de trabalhadores. Por exemplo, uma colheitadeira. Uma colheitadeira. Uma colheitadeira é uma máquina muito cara. Ela faz a colheita. O nome já diz tudo. Uma colheitadeira, ela, em uma hora, ela faz o serviço de, meu Deus do céu, de 100 trabalhadores. Então, durante o dia. Então, uma hora de uma colheitadeira, ela faz o mesmo serviço, o mesmo serviço de 100 trabalhadores. Então, quando uma pessoa, quando um dono de uma fazenda, quando um produtor rural, ele investe na mecanização, ele acaba, assim, dessa forma, expulsando, entre aspas, o trabalhador. Porque esse trabalhador, ele não tem mais um emprego no campo. E vai fazer o quê? Acaba sendo forçado, entre aspas, para ir para a cidade. Porque na cidade tem ainda emprego. Está certo? Eu vou ler esse texto. A leitura do texto fez com que as meninas compreendessem que, quando surgiram no Brasil, as indústrias, essas indústrias, elas se estabeleceram nas cidades. Isso fez com que surgisse a necessidade bastante de pessoas para trabalhar. Então, imagina uma fábrica da Jeep, que emprega muita gente, que precisa empregar muita gente. Está certo? Então, na lógica, você vai colocar essa fábrica no campo, onde tem poucas pessoas, ou na cidade, onde tem muitas. Claro que você vai colocar nas cidades. Por quê? Porque você precisa de uma mão de obra muito grande. Ao mesmo tempo, essa industrialização criou máquinas que também passaram a ser usadas no campo. O que nós chamamos de mecanizar o campo. Já que eram necessárias tantas pessoas para trabalhar na agricultura e na pecuária. Por exemplo, vocês já viram aqui como se tira leite da vaca? Vocês já viram algum filme, ou pessoalmente, algum vídeo, como se tira leite da vaca? Mas vocês já viram de forma manual ou mecanizado? Manual. Mas o que você faz? Olha aqui. De forma manual. Manual, tio. Manual. Os dois, ó. Olha na página 47 aqui, ó. Oi. Meu pai tirava leite da vaca. Meu pai tirava leite da vaca. Vê só. Vê só. Temos duas imagens aqui. Aqui, uma pulverização de um campo. Pulverização ou de fertilizante ou de inseticida. E aqui, uma ordenhando a vaca. Veja só. A mulher que está na foto à esquerda, ela não usa a mão diretamente para tirar o leite da vaca. Ela instala um maquinário para poder tirar o leite da vaca. Isso aí se chama mecanização do campo. Então, várias máquinas. Uma máquina muito utilizada no campo. Quem pode me dizer uma máquina muito utilizada no campo? Quem pode me dizer uma máquina muito utilizada no campo? O trator. O trator. O trator, o olho. O trator. A maior utilidade é o trator, eu acho. Isso. O trator. O trator é uma máquina muito utilizada. Ele serve só um instante. E o trator também. Porque eu acho que ela tem que... Já sai colhendo e plantando. Já outro já. É, tem... Tu tem a colheitadeira. Tu tem a que planta. Então, isso faz com que... Veja. Veja como... Ele colhe e planta ao mesmo tempo. Ele vai colhendo e já vai plantando outra... Outra chapa. Eu tenho a forrageira. Forrageira. Muito bem. Forrageira. Quem falou de forrageira? Eu tenho uma dúvida. Diga, amor. Esses anos 1950, Esses períodos assim... Tinha muito trabalhador. Porque não existia essa irmã que está todinha, não. Tinha muito trabalhador no campo. Lembrando, em 1950, a maior parte da população brasileira morava no campo. Então, como não tinha muitas máquinas, tinha mais trabalhadores no campo. Porém, quando começou o processo de industrialização, essas indústrias criaram o quê? Máquinas. E essas máquinas foram vendidas para onde? Essas máquinas. Para o campo. Para o campo. Para o campo. Assim, tomando, entre aspas, os empregos das pessoas, fazendo com que as pessoas saiam. A saída. Preste atenção. A humanidade trocada por robôs. Uma humanidade trocada por robôs. Eu quero que vocês grifem aí, gente. Por favor. Tá certo? Vocês estão vendo aí? Ó. No finalzinho da página 47. Vocês estão vendo aí? Negrito. Ex do rural. Que? Eu quero que vocês grifem. De ex do rural até mundo. Ex do rural. Preste atenção nesse nome. A partir de hoje, eu quero que vocês aprendam esse nome. Ex do rural. A palavra êxodo quer dizer saída. A palavra êxodo quer dizer saída. Ex do rural. Até onde, tio? Até mundo. Até mundo. Até o finalzinho. Até mundo. Então, o nome não é ex do rural, não. O nome é êxodo. Novamente. Êxodo rural. Jorge, o que é êxodo rural? É a saída do campo. Saída do rural. Não, calma. É a saída do campo para a cidade. Beleza? É a saída de pessoas do campo para a cidade em uma das formas de migração que ocorre no Brasil e no mundo. É, não precisa disso tudo. A resposta é só essa. Preste atenção. Caso, caso, eu pergunte depois. Gente, ó. O que é êxodo rural? Saída do campo para a cidade. É a saída das pessoas do campo. A saída. Êxodo é saída. É a saída do campo para a cidade. Beleza? Vocês vão ver, Fadi. E a entrada? Hum? A entrada. Como é que se chama? Êxodo urbano. Ah. Não é êxodo urbano, que não é uma entrada. Está certo? Êxodo urbano é é a saída da cidade, que não deixa de ser entrada. É a saída da cidade para o campo. Mas esse fenômeno não acontece nos dias de hoje. Já aconteceu. Mas esse fenômeno... Qual o fenômeno que acontece, não só no Brasil, como no mundo todo? Êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Gente, essa página aqui, a gente vai deixar para depois. A 48, beleza? Quando eu passar... Para depois ou para a casa? Não, para depois. No finalzinho da aula. No finalzinho dessa aula de história. Que eu só tenho mais de 20 minutos para terminar ela. Lembrando que 9 e 20... Até que página, hein, Dio? Nós vamos até a 50. Só tem essa e a outra. E a gente ainda tem 10 minutos. Só tem mais duas páginas só. Pronto. Ah, é de 9 e 40 ou Tio? Eu vou parar de 9 e 40 com vocês, beleza? Porque eu tenho duas páginas. Vamos lá. Depende. Vamos lá. Página 49. Página 49. Aí você pode me perguntar. Tio, e a 48? No finalzinho da aula. Beleza? Ou quando a gente retomar do lanche, a gente faz a 48. Beleza? Está certo? Pronto, lá. Então vamos terminar. Página 49. Só tem essa agora. Página 49 e 50 a gente termina. Como eu falei para vocês, um dos problemas muito sérios na questão do Brasil é a questão da saída. E o Brasil foi formado, as cidades brasileiras foram formadas desde a época da colonização do Brasil. Na página 49, vocês estão vendo aí a vista de Salvador. Vocês estão vendo aqui, é como se fosse uma rampa. O nome dessa rampa, que não é uma rampa, é um elevador, é o nome... É elevador Lacerda. Vocês estão vendo aí no finalzinho da página 49? É na Bahia, né, Tio? Salvador. Isso, isso. Pronto, vocês estão vendo aí a foto da Bahia de Todos os Santos, da cidade de Salvador, e o elevador Lacerda. Gente, ó, o processo de industrialização no Brasil fez com que aumentasse, né? Tá certo? Aumentasse a saída do campo para a cidade. Porém, nós temos um exemplo aqui de Salvador, que foi a primeira cidade planejada no Brasil. Isso em 1547. Como assim, Jorge? Primeira cidade planejada. Por quê? Como aqui não existia, vamos dizer assim, portugueses, eles escolheram essa cidade, a cidade de Salvador, para ser a sede do Brasil, para ser a primeira capital brasileira. Vocês sabiam que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Não. Não? A primeira... Sabia. Sabia? Quem pode me dizer aqui, o Brasil teve quantas capitais? O Brasil teve quantas capitais? Não. Me disseram. Não. O Brasil, a capital do Brasil. A capital do Brasil. A capital do Brasil. Não estou perguntando os estados. Não. Três. Três? Três? Isso. A primeira capital do Brasil, como já foi visto aqui, foi Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Vocês sabiam? A gente vai fazer a 48, não é? Oi? A gente não vai fazer a 48, não é? Ó, meu amor, tá vendo a questão da falta de atenção? Eu expliquei sobre a 48. Eu expliquei sobre a 48. Depois a gente faz ela. A 48 a gente vai fazer depois do lanche. Depois começa com a correção de história. Isso. Isso mesmo. Obrigada. a primeira capital... Nada, não. Ó, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Depois passou a ser Rio de Janeiro. Tá certo? Então, ó, Salvador, ela foi criada pra ser, tá certo? Pra ser a nossa capital, a primeira capital, ela foi planejada perfeitamente pra ser a sede das funções administrativas e militares. Então, quer dizer o que de hoje? Salvador, a cidade de Salvador, ela foi criada para administrar o Brasil, na época que o Brasil pertencia a Portugal, e também ter, vamos dizer assim, ter exércitos, ter uma Maria aqui. Aí, a primeira pergunta é a seguinte, e hoje, Salvador continua com essas mesmas funções? Tipo, administrativa e militar? Não, gente, hoje, Salvador tem só as funções turísticas e históricas, só isso. Hoje? Tio. Hoje? Oi? Aí, se eu quiser botar tudo? Pode, não tem problema não. eu só estou facilitando a vida de vocês. O que é uma cidade planejada? Uma cidade planejada é uma cidade que você cria ela para que ela tenha uma função. Eu vou criar essa cidade porque essa cidade eu vou criar um exército, vou deixar um exército aqui. Então, a função dessa cidade é uma função militar eu vou criar uma cidade só para ter casas. Não vai ter indústria, não vai ter nada, só vai ter casas. Então, essa cidade vai ser uma cidade criada para residência. Aqui, eu vou criar uma cidade para ter um comércio muito forte. Então, é uma cidade comercial. Vocês já foram para Santa Cruz do Capibarim? Quem já foi aqui para Santa Cruz do Capibarim? Eu nunca. me acelhou, é isso. Eu não. Não? Vocês já foram para Caruá? Eu já fui para Santa Cruz. Eu já. Quem já foi para Santa Cruz? Você foi para Santa Cruz do Capibarim fazer o quê? Vou fazer o quê? Comprar coisa lá. Comprar roupa. Comprar roupa, não é? Então, Santa Cruz do Capibarim é uma cidade que é um polo comercial. Ó, aí nós vamos falar sobre as cidades planejadas. Na página 49, eu quero que vocês grifem o último parágrafo, ele todinho. Tá certo? Eu quero que vocês grifem o último parágrafo todinho. Eu já fui. Uhum. Na página 49, eu quero que vocês grifem o último parágrafo todinho. Beleza? Então, Começando de rede de esgotos, só para o alimento. Página 49, lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Muito legal. É o último parágrafo, amor. No último parágrafo, eu quero que ela comece assim. As cidades planejadas surgem a partir de um projeto criado e analisado por especialistas. Assim, a largura das ruas, a organização espacial, entre outros fatores, como a construção de escolas e hospitais públicos e instalação de redes de esgotos são previamente definidos. A gente vai... Eu vou explicar o que são cidades planejadas. Tá certo? Ó, eu quero que vocês grifem de as cidades é no finalzinho da página 49 até definidos. Já grifei, tio. Já grifaram? Eu já. Já. Pronto. Eu posso ir pra última página da gente de hoje de geografia? Posso ir. Pronto. Tem muitos exercícios aqui pra gente terminar. Só tem dez minutinhos, tá certo? Eu quero terminar em dez minutos pra liberar vocês pelo lanche. Ó, são dois tipos de cidades. Nós temos dois tipos de cidades. a primeira. Aqui ela é planejada. O que é algo planejado? É algo organizado. Tá certo? Aqui vai ter escolas, aqui vai ter ruas, aqui vai ter casas. É tudo organizado. E quais são a... outro tipo de cidade? É a cidade espontânea. Quando ela cresce sem um planejamento. Por exemplo, Olinda é uma cidade espontânea. Recife é uma cidade espontânea. Como assim, Jorge? Uma cidade espontânea. Uma cidade espontânea é uma cidade que ela cresce sem organização. Novamente, uma cidade espontânea é uma cidade que cresce sem organização. Como assim organização? Você não sabe onde tem ruas, onde vão ser as ruas. Você tem pessoas que moram em áreas de risco. Tá certo? Então, vai crescendo de uma maneira descontrolada. Vai crescendo de uma maneira descontrolada. Diferente de outras cidades. Diferente de cidades planejadas, que são cidades que você... você cria o traçado da cidade. Você desenha o traçado da cidade. Ó, aqui vai ser as escolas. Então, é como se fosse uma construção civil, né? É como se fosse uma construção civil. mas aí não é uma construção civil de uma casa. É uma construção de uma cidade. Tá certo? Ó, aí ele manda fazer uma pesquisa. Além de Salvador, existem outras cidades planejadas no Brasil? Existe sim. Por exemplo, a nossa capital... Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Terezinha e Aracaju. Isso mesmo. Ó aí, ó. Aí, ó. Marca aí, ó. Brasília, que é a nossa capital, é uma cidade planejada. BH é uma cidade planejada. Terezinha, liga o áudio aí, por favor. Terezinha, Aracaju, Goiânia, são cidades planejadas. Recife é, Geórgio? Não. Olinda é? Também não. São cidades espontâneas. Novamente, cidade planejada é aquela que foi pensada. Não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. Aí, vem lá e aqui vai ser uma cidade. Só que, a mãe, a limpa de você, o banheiro, a limpa de você, a sala de você, tipo a casa, né? É, tipo uma casa. Agora, a gente não tá falando de casa, a gente tá falando de cidade. Tá certo? literalmente, eu já respondi, ó, já respondi o terceiro. No município, na cidade, onde você mora, é uma cidade planejada, sim ou não? Espontânea. Não, não é. Não é planejado. É uma cidade espontânea. aqui não é planejada. Aqui é espontânea. Uma cidade espontânea. Beleza, gente? O terceiro, tudo ok? No terceiro. Logo assim, não, espontânea. Isso. Ela é espontânea. Pra gente terminar, a quarta questão. Quais são as vantagens, tá certo? de uma organização, de um crescimento de uma cidade? Qual é uma vantagem? Tá certo? A maior vantagem é essa aqui, ó, gente. É de poder definir, tá aqui no finalzinho, de poder definir os espaços e organizá-los melhor. Qual é a vantagem? é saber que ali vai ser uma escola, aqui vai ser um hospital. Por exemplo, se você, você colocaria uma escola próxima ao rio que transborda? Não. Eu não. Você colocaria uma escola pública próxima ao rio que transborda? Não. Você colocaria um hospital próximo a uma barreira que ela podendo desabar? Ah, não. Não. E tá certo? Outra coisa, as cidades planejadas, elas têm ruas largas. Outra coisa, nas cidades planejadas, elas têm ruas largas. Uma rua larga favorece o quê? Uma rua larga favorece o quê? Pode favorecer a evitar acidentes. Acidentes. Favorecer a evitar acidentes. a favorecer a questão do congestionamento. Então, o fluxo de veículo vai fluir melhor. Beleza? É pra gente terminar agora, tá certo? A gente vai terminar agora, nesse sentido da questão. Quando uma cidade é planejada, eu quero que vocês grifem isso aí. De quando até etc. Eu quero que vocês grifem aí. Quando uma cidade é planejada até etc. quando uma cidade ela é planejada, ela diminui, não quer dizer que ela não vai ter, viu, gente? Ela vai diminuir a existência de muitos problemas, tá certo? Como a falta de rede de esgoto, porque você já sabe que vai ter que criar uma rede de esgoto. você sabe que vai ter que criar ruas largas para que o trânsito possa fluir de maneira melhor. Tio, oi? Volta na quarta questão. Sério? Ainda? Dê um print, que não posso demorar muito não. Vou passar, tá certo? Posso? Peraí, Tio, eu vou bater print. Peraí, Tio, é porque minha internet caiu. Dê print, então. Não. Hum? Eu vou passar, tá certo? Pode passar. Pronto, ó. Então, quais são os problemas de uma cidade sem ser planejada? Quais são os problemas? Falta de moradias adequadas. Em lugar de deslocamento. Vocês acham que o trânsito... E lá... E lá... E lá... Por exemplo, aqui... do quarto que... Oi? Ah, ainda quem é? Sei lá. Ah, ainda defini, meu amor. É o que eu marquei. Pode não. Olha, gente, vamos nessa. Ó, vocês que estão atrasando. Quinto, querido? Aqui, ó. Quais são os problemas de uma cidade sem ser planejada? Falta de moradia, dificuldade de deslocamento, falta de espaço de lazer. Por exemplo, aqui... Falta de saneamento. Falta de saneamento. Perfeito, meu amor. Falta d'água. Isso. Agorinha. Por favor, gente, nós terminamos. Nós terminamos geografia. Peguem, por favor, aí... A agenda de vocês. Eu vou colocar aqui no chat, tá certo? Eu vou aqui, ó. Colocar. Vou colocar aqui, ó. No chat. Geografia. Vai Geografia e História hoje, tá certo? Ô, tio. Você pode voltar no quinto quesito? Ó, Geografia e Casa. As páginas. Anota aí, pene, na agenda. Páginas. 51 a 53. Tá certo? Lembrando, é manual do aluno. Geografia, Casa. 51, anota aí, por favor. É a continuação. É a continuação. Nós paramos na 50? Eu vou chamar. Oi? Anote primeiro a agenda. Eu volto, mas anote primeiro na agenda. Eu já anotei, tio. Anote primeiro na agenda. Tá certo. aqui, eu já anotei no começo da aula. Como tu anotaste no começo da aula que eu não falei? não escreve. Disseram que... Eu já anotei no começo da aula. Aqui no chat que a página era essa mesma. 51 a 53. 51 a 53. Então, beleza? Tá bom. Vamos prestar atenção nisso aqui, beleza? E isso aqui tá aí, página 51 a 53. Gente, vê só. Isso aqui é o quinto, viu, Júlio? Novamente. E quem já terminou, que já anotou, já terminou toda a atividade, pode lanchar. Tá certo? Pode lanchar. Quem já terminou toda a atividade, pode lanchar. Ok? Quem já anotou, geografia, casa, pode lanchar. volta lá, tio? De novo, ainda, Júlio. Terminou? Professor, diga. Volta pra terceira questão rapidinho. Ainda? Terceira ou quarta? Terceira. Tava pra selecionar, não foi? Pessoal. É pessoal. Sim, mas eu não tô entendendo. Depois a gente explica. Tá. Pronto, terminamos. Tá certo? Eu vou parar de gravar aqui. Deixa eu parar de gravar aqui. Tchau. 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 Tchau.